São dois casais de amigos que acabam se envolvendo afetivamente de uma maneira extremamente inusitada para eles. É um jogo de xadrez, é uma peça de dois casais e ele coloca o básico, que são a relação que existe, marido-mulher e tal, mas tem as coisas que vão se descobrindo um do outro. Você imagina que a mulher de Paulo possa o estar traindo, trair Paulo, poxa, justo no momento que ele está desempregado. O meu personagem é muito interessante porque ele entra no meio da peça e as pessoas já meio que o conhecem de tanto que falaram dele ao longo desse início do espetáculo. Ele é o melhor amigo do Michel. Michel, minha mulher. Meu personagem é um cara que tem como amante a mulher do amigo dele. Ele se sente culpado porque ele adora o amigo. Aquela circunstância, então, é uma coisa séria. Um homem ter a mulher do amigo quebra um pacto. Isso muda tudo, não é? A Alice, ela é a mulher do melhor amigo do Michel, que é o personagem que o Diogo interpreta na peça. E rola aí uma troca de casais. E você nunca sente culpa. Eu faço a esposa do Diogo. Ela é uma mulher, assim, bem esperta. Ela tem muita sabedoria. Por que você está mentindo pra mim? Mas eles são casais, burgueses e tal, e ele tem esse problema com a amante. E ela se sente culpada e ele acha que tem que ter uma mentira. Que não se pode dizer a verdade. Eu sei, é verdade. Eu me culpo demais. Mas quando eu penso no Paulo, eu tenho a sensação de viver numa mentira permanente. Essa peça, ela mexe com uma verdade das relações, onde a gente mente. E todo mundo mente, de uma certa forma. Então, a mentira não é mentira católica. É a mentira sobre relação, sobre opressão, sobre o cotidiano do ser humano. É humano a mentira que existe ali. Essa questão da amizade, essa questão da fidelidade, o que é ser fiel. Por exemplo, você pode trair e, ao mesmo tempo, amar aquela pessoa com a qual você está. Amar a pessoa que você trai. São questões, assim, que eu acho que o texto coloca que são muito interessantes. Os diálogos, eles são muito bem estruturados. E essa coisa da verdade, com quem está a verdade, né? Que é uma coisa que, hoje em dia, a gente está vendo muito isso por aí. Você começa a acreditar numa coisa, começa a acreditar naquela pessoa. Quando você vê, com o correr do tempo, aquela pessoa toma outro rumo. Você fica, ué, né? E aí? É uma comédia, mas é uma comédia que tem a qualidade que o teatro tem que ter, entende? Acho que a gente tem que colocar qualidade no teatro quando a gente não tem muito dinheiro para fazer teatro. Eu acho que isso mostra, num texto como esse, mostra que a dramaturgia é uma arte. Duvide de tudo o que você quiser, mas nunca duvide do meu amor. Você me promete. Prometo. A sua saúde, meu amor. A nossa.